Amém? Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que já está presente. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a Tua voz vamos fazer. Porque podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razão pra Te louvar. Diz paz, toda tristeza, incerteza e desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Senhor, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, Teu poder, Teu povo sentirá em cada lar. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. O som está chegando legal, hein, gente? Se alguém puder falar pra mim, tá certo? Tomar o meu chá pra cantar mais para Deus. Vamos glorificar a Jesus. Amém? Deixa eu colocar aqui, tem uma pesca. Porque não dá pra confiar sanamente. Dá pra evitar. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue cantar umas canções aqui. Vou ter um pouquinho de anos 80, anos 90. Deus abençoe todos vocês que estão aí. Edson, da Serro Gospel, Miriam, meu pai, minha mãe, todo mundo, né? Muita gente, né? Tem pessoas que eu nem sei ali os nomes. Mas, amém, pessoal que está aí entrando, falando. São todos bem-vindos. Deus tem muito amor para mim e para você. Ele cuida de nós. Dos momentos difíceis da nossa vida. Ele toma-nos pela mão direita. Ele não nos deixa só. Quem puder, cante em sua casa e glorifique a Deus. Quantos, com a mesma alegria que eu estou sentindo aqui. Quantos, em grande desespero, não tem alegria. Não tem alegria. Quantos, em grande confusão, não tem o amor, não tem o amor, não tem o amor de Deus do coração. Deus tem amor pra dar. Deus tem amor pra dar. Graças a Deus. Quantos, em grande desespero, não tem o amor de Deus. Quantos ainda não conhecem que Deus enviou Seu amor aqui? E pensam que lá no Calvário Há uma cruz ficada, uma luz dourada De Jesus, o amor de Deus Deus tem amor pra dar Deus tem amor pra dar Somente Deus tem Vem buscar o amor aqui Jesus é o amor de Deus Deus tem amor pra dar Deus tem amor pra dar Vem buscar o amor aqui Jesus é o amor de Deus Será que eu lembro um pedacinho dessa? Eu vou Eu vou As fações celestes Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Abraçar o meu mestre Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Cantora Miriam Fernandes, Deus te abençoe Não Não tente me impedir Aqui não Quero ficar Já Estou cansado Eu desejo Rebouçar Nos braços santos Nos braços santos de Jesus Ele é a minha luz Eu vou 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 Sabe por quê? É desejo Meu Eu vou Eu vou Eu vou Escuta Tudo Tudo que aqui consegui Não preciso levar Meu Deus É muito rico Ele tem tudo Para me dar A Nova Jerusalém Será O meu novo lar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Não tente me impedir Aqui não quero ficar Não mesmo Já estou cansado Desejo Rebouçar Nos braços De Jesus Ele é Ele é A minha luz Eu vou 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 Acabou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Glória a Deus Dá para você dar uma glória a Deus aí na sua casa, meu irmão? A noite de sábado aqui está um pouco fria, por isso que eu estou aqui aquecido Aquecido Mas a presença de Deus é que realmente aquece o nosso coração Chega a ser um pouco emocionante Falar que eu vou Ver a face de Deus Que coisa boa Que delícia cantar para Deus Feliz Estou muito feliz com a presença de todos vocês Quando acabar a live Eu vejo recado por recado Eu Dê o meu clique E respondo a maioria Na medida do possível Vamos cantar mais Em nome de Jesus É... deixa eu ver aqui Eu quero cantar essa agora Glória a Deus Tomar meu chá Gente, eu estou um pouco nervoso Eu não gosto muito da câmera, viu? Mas eu gosto de louvar a Deus Se você me ver aí Fechar o olho Olhar Que eu quero me concentrar na canção Para a glória de Deus Para abençoar a sua vida Amém? Já vi aí Miriam Pijaílda Pessoas conhecidas Tem uma abençoada Márcia Santos Tem muita gente, né? Muita gente Eu quero cantar as canções Do Luiz de Carvalho Algumas pessoas já regravaram Eu vou cantando uma E puxando outra Como eu gosto de fazer Eu gosto muito dessa canção Eu cresci ouvindo um disco Chamado Obra Santra Enfim Repara a glória de Deus Leu a paz Deus te abençoe Que bom você aqui Vamos matar a saudade Ó pecador Só tens tristeza na alma Porque não das a Jesus o seu coração Vives cansado Vive abatido e frágil Sem lenitivo Para o teu coração A tua alma é muito preciosa O inimigo vive a cobiçar Somente Jesus Somente Jesus tem direito A sua alma Para um dia No céu Esmorar Jesus Está chamando Ele diz Ele diz Filho Venha Como estás Eu te darei Alegria Neste mundo E lá no outro Vida eterna Em paz Em paz E se tu choras Não te desanimes Porque Jesus Ele te consola Solará Ele é o refúgio Dos cansados E oprimidos É o caminho Que te faz regenerar Aleluia Jesus está chamando, dizendo, venha como estás. Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna e muita paz. Landirruas, Deus te abençoe, Landirrua em Tarantim, Bahia. Um abraço pra Zeninha, uma mãe do coração, toda a sua família e muita gente. Neide, Brito, Deus te abençoe, graças a Deus. Deixa eu dar uma espiada, Helena Santos, Marta, muita gente. Deixa Deus abençoar a vida de vocês. Quero cantar mais canção do Luiz, gente, viu? Cantaram a canção. Essas canções fazem parte da minha infância. É impossível não amar e eu vou bebexar. Pra esquentar. Qualquer falha, vocês me perdoem aí, mas tudo é para a glória de Deus. Disco, orando, quero estar com o Luiz de Carvalho. Tem uma canção que me leva mais perto de Deus. A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais que subo ao céu Em Cristo eu tenho a melhor guarida E da morte não temo o label A cada passo vou me aproximando Naquele lar que Cristo prometeu E passo a passo eu sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Eu estou seguro em suas mãos divinas Que me conduzirão ao santo lar Em Cristo eu tenho a chave certa que abre O portal da glória celestial A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo eu sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Às vezes sinto-me tão desolado Quando as tristezas vêm me assaltar Então eu olho para o mestre amado Ele diz ser firme no avançar A cada passo eu sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus A cada instante mais perto de Deus Glória a Deus Feliciano Amaral Feliciano Amaral Feliciano Amaral Feliciano Amaral Luiz de Carvalho e Denise Gravaram essa canção bela E muitas outras pessoas possivelmente Ela se chama O Amor de Deus O amor de Deus é singular O amor de Deus é singular Ninguém jamais pode explicar É bem mais vasto que o céu É mais sublime além do céu A nossos pais que Deus prometeu Deus prometeu Jesus Que amor sem par Eles ouviam Lindas promessas Lindas promessas Da cruz O amor de Deus Tão rico e puro Ao homem envio Saúl Jamais tem fim É bem seguro Ao céu de luz Eu vou Com a fé em Deus Você também Eu vou encontrar todos No céu de luz Graças a Deus Obrigado Senhor Se os mares todos Fossem tintas E os céus em fim Fosse papel Se as hastes todas Fossem penas E os homens todos Escrivais Nem mesmo assim O amor seria O amor de Deus Tão rico e puro Não vai Não vai Eu fiquei emocionado Eu fiquei emocionado E acabei dando branco No finalzinho Do refrão Mas isso acontece Gente, tem uma canção aqui Que eu estou com vontade De cantar Deixa eu ver se eu consigo Vou colocar a letra aqui Vamos lá A canção é do Júnior Que gosta dessa música É a minha mãe Vamos ver se eu consigo Trocaram Jesus E o mundo libertem Soltem para a paz Foi como dizer Foi como dizer Oh meu Jesus Tua morte Tua morte Pra mim é um mistério Pessoas que morrem Pessoas que morrem sem ti E desprezam tua morte Trocam Jesus pelo mundo E seus prazeres Mas a tua igreja te aceita E crê no teu sangue Andes, uma benção Deus te abençoe Em nome de Jesus Rei de Brito Irmã Sueli Meira Todos vocês Tem gente que ainda chora A morte de Cristo E lembra das suas feridas Como um pobre e coitado Mas ele morreu Mas ele morreu E sofreu Pra que fôssemos livres E ressuscitou E no céu Com seu pai ele vive Graças a Deus Ressuscitou Ressuscitou Oh meu Jesus Tua morte Pra mim é um mistério Pessoas que morrem Pessoas que morrem sem ti E desprezam tua morte Trocam Jesus Trocam Jesus pelo mundo E os seus prazeres Mas a tua igreja Mas a tua igreja te aceita E crê No seu sangue O sangue de Jesus Nos lava e nos purifica De todo o pecado Quando descemos nas águas Aquilo simboliza Um novo nascimento Na vida do cristão E é muito bom saber Que além do sangue de Cristo Nos purificar Ele nos dá uma nova vida Cante comigo essa canção Ser do seu lado Aconchegue na sua casa Com seu coração ligado E cheio de Deus Uma Egeza Raiz de Ravel Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus correu por mim Um dia quando sofrimento Foi ferido, também humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Graças a Deus Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste No meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda molham o meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca 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 Pondo Do meu ser O seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos teus abraços De poder Deus Tem outras também Que eu gosto muito Será que eu consigo? Deus Cheguei aqui Profundamente Angustiado Vendo no peito Reflexo Do pecado Sou tão somente O farrabo Que sobrou Eima Jesus Deus É muito triste Um homem ser Escravizado Fazia pena Contem para o meu estado Fui oprimido Por carrasco O opressor Oh Meu Deus Cheguei aqui Para pedir a sua ajuda Eu não mereço Mas a vida Continua Eu quero Perdecer a ti Inteiramente Deus Te conhecer Para mim Foi a coisa Mais bela És o Assis Que encontrei Aqui na terra Senhor Me aceite Da maneira Que eu estou Eu levanto As minhas mãos Pro céu E te aceito Nesta hora Eu confio Na vitória Meu amigo Verdadeiro A esperança Que restou Quero conhecê-lo Bem melhor Minha vida Eu ponho Em tuas mãos Senhor Me mantém De pé Este falaco De gente Faz você O cidadão Saudade De ouvir Raíssa Boa Salvador Denise Serqueira Cantando esta canção Linda Do Cícero Noqueira Muito bom Eu gosto muito De outra canção Também Vamos ver se eu lembro Eu vivi dentro De um calabouço Aprisionado Sem poder sair Para mim Era o fim Do mundo O inimigo fez de tudo Para minha vida Acabar Mas Apareceu um homem Me estendendo a mão Para me ajudar Aquele Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Ele me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Nem sei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tem a pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Eu sou seu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Muito obrigado Senhor Por este amor Tão especial Deu a vida Por mim Pecador Por todos nós Vou beber aqui, meu chá é morno. Glória a Jesus. Deixa eu respirar só um minutinho aqui, gente. Porque eu estou muito feliz com o Senhor. Deixa eu só achar uma canção aqui. Acho que é essa. Eu vou improvisar uma canção aqui. Não está na minha lista. Não está na minha lista. Mas alguém me lembrou? Também do Luiz de Carvalho. A felicidade, que é o que eu estou sentindo aqui. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Graças a Deus. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei. Pois a felicidade. Pois a felicidade que eu almejava, agora encontrei. Graças a Deus. Não tenho mais saudade, porque nesse mundo só tem ilusão. Deus. Felicidade é Jesus. E hoje Ele mora no meu coração. Felicidade é Jesus. É Jesus. Antigamente ouvia um mundo florido e cheio de cor Mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor Não tenho mais saudade dos tristes caminhos Por onde passei Pois a felicidade que eu almejava Agora encontrei a seu gosto é venção Não tenho mais saudade Porque neste mundo só tem ilusão Felicidade é Cristo E hoje ele mora no meu coração 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 Tem uma canção que diz isso E hoje ele mora no meu coração E hoje ele mora no meu coração O rei está voltando E hoje ele mora no meu coração E hoje ele mora no meu coração E hoje ele mora no meu coração E o rei está voltando Mas o rei celeste neste chão não pisará Seus súditos nas nuvens chamará As nossas vestes brancas é mistério permanecer Sua majestade para você Lá vem o rei com muito amor A profecia esperada se cumpriu Louvai o rei com muito amor Sua majestade já chegou Lá vem o rei o céu se abriu A profecia esperada se cumpriu Louvai o rei com muito amor Sua majestade já chegou Sua majestade já chegou Sua majestade já chegou Já chegou Eita! Deu pra ir! Nailda minha amiga Um forte abraço Deus te abençoe Tá longe Morava aqui do lado da nossa casa E Deus Teve um novo plano para a sua vida Para a sua família linda Foram para São Paulo Saudades de você Vonderval Todos Sônia Deus te abençoe Daiane É muita gente Todos vocês Depois eu vou e respondo Um a um Tem gente pedindo para eu cantar Feliciano Amaral Gente pelo amor de Deus Eu cantei igual nesse instante O amor de Deus Foi gravado pelo Feliciano Amaral Deixa eu ver aqui Tem mais outra letra Que eu gostaria de cantar São muitas músicas Mas eu não vou demorar Não me delongar Para não cansar os amigos irmãos Alguém de Araraquara São Paulo Sônia e Anselmo Obrigado Todos vocês Helaine Teve onde? Deixa eu ver se eu acho o comentário Eu achei muito engraçado Cadê? É... Volta comentário Ah... Não sou tão velha assim Mas canto também esse louvor A igreja Os crentes veteranos Gostam demais Desses louvores Eu também sou velha assim não Mas eu gosto Gosto de muita coisa lá do passado E gosto mesmo Graças a Deus Núbia Irmã de Nátila São as gêmeas Núbia e quem é a outra Me fala aí O nome Dá um beijo Em mãe Mãe é linda Sua mãe é linda Gente Eu gosto demais Da voz Da Eula Paula Sônia Irmã de Thelma Moisés e Thelma Que benção Um abraço Para eles também Eu vou ver se eu consigo cantar essa canção Porque ela é muito forte Na verdade todas as canções que falam da cruz de Cristo Elas Elas tocam muito ao meu coração Elas Algumas chegam a atuar na nossa alma Quando a gente começa a cantar e Eu não sei os demais Mas quando eu canto Eu me teletransporto a um lugar muito especial Meu Deus E aí eu fico à vontade Graças a Deus A mensagem da cruz do Calvário Ela permanece nos dias atuais Nos dias difíceis que vivemos E o Senhor tem nos sustentado Com força Com poder Com glória Sua majestade O Senhor Jesus Tem tido misericórdia da minha vida E creio que os demais também pensam assim E eu vou cantar essa canção para louvar a Ele Porque toda glória Toda honra Toda alegria de vocês É destinada ao Senhor Todas essas palavras de carinho São todas para Ele Que morreu lá na cruz Por mim e por você Me ajuda Jesus Lá no caminho do Golgota Eu vejo sofrendo O meu amado Jesus A caminhar Pesada cruz em seus ombros E ali vai germendo Não tendo alguém ao seu lado Pra lhe ampagar Vejo com os olhos da ferro Seus passos na areia Vejo o lugar Vejo o lugar E ali vai esperar Vejo o precário na cruz com o olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai consumado está, Deus o Seu Pai lá do céu atônito olhando, vendo com dor o Seu Filho ao Calvário subir. Tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mistério nesta hora a escritura cumprir. Vejo com os olhos da fé os Seus passos na areia, vejo o garfo da caveira ali a esperar, vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai consumado está, como o Cordeiro de Deus não abriu a sua porta e ao matadouro seguiu sem reclamar. Por posura nenhuma havia em Seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar, vejo com os olhos da fé os Seus passos na areia, vejo o garfo da caveira ali a esperar, vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai consumado está, vejo com os olhos da fé os Seus passos na areia, vejo os Seus passos na areia, vejo o lugar da caveira ali a esperar, vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai consumado está. Essa canção é muito forte, é emocionante. Sem se segurar para a gente não se deixar levar, né? E bagunçar a voz. Alex, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem outra canção do Jair Pires, linda demais, também nessa mesma linha falando sobre a cruz. Jesus Nazareno Jesus Nazareno Pregado na cruz Coberto de sangue Seu rosto ficou Seu rosto citrinho Qual anjo divino Coroa de espinhos Meu Deus, o povo lhe deu É bom e elohim É bom e elohim É bom e elohim Clamava a carne Clamava ao Pai O Divino Jesus O bom Redentor O bom Redentor De povo clamor Sem forças, porém O mestre O mestre expirou Não se maldizia Da ingratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Lhe deram o vinagre Lhe deram o vinagre Jesus reforçou Sentindo Sentindo a agonia Da morte Da dor Elohim Elohim Lama Sabadani Clamava ao Pai O Divino O Divino Jesus O bom Redentor De novo clamor Sem forças, porém O mestre expirou A luz se fez trevas A terra tremeu Morrendo Morrendo na cruz O Filho De Deus Rasgou-se o véu Da separação Nos dando a graça Aleluia A paz e o perdão Elohim Elohim Lama Sabadani Clamava ao Pai O Divino Jesus O bom Redentor De novo clamor Sem forças Sem forças, porém O mestre expirou O mestre expirou O mestre expirou Aleluia Aleluia Obrigado Senhor Curtiu Enfim Isso aqui é só Para a glória de Deus Eu costumo dizer Porque Jesus está comigo Ele mora aqui Graças a Deus E este momento Para mim É um culto Eu me arrumo Pego meu violão E saio Abro a câmera Para cultuar a Deus E convidar você a cultuar comigo Para a glória de Deus E é um prazer Mesmo nesses dias difíceis Que estamos isolados e separados Nos juntarmos Para louvar a Deus Através deste recurso da internet Eu volto Assim que Deus me permitir Quem sabe semana que vem Não sei Não prometo Mas eu vou ensaiar Mais algumas para a gente cantar Para a glória de Deus Amém? E agora eu vou cantar o quê Para encerrar Deixa eu ver se eu coloquei Mais uma letra aqui São tantas canções Abençoadas Deixa eu ver Vamos lá Eu gravei um CD Com o título No Tempo de Deus Oito canções são de minha autoria Mas eu nem sei Como é que são mais as letras direito Tem que ouvir Uma outra hora Mas tem uma canção Que é do Edson Coelho Foi gravada no LP Sou a Triste de Ovelha Pelo Ozeias de Paula Vem Ver Pelo Luiz de Carvalho A Leninha A esposa do Adilson Também gravou Dentre outros E eu quero terminar cantando ela Porque quando eu gravei o meu primeiro CD Eu cantava muito essa canção Quando eu coloquei a voz No estúdio Foi um momento muito especial E emocionante também Deise Que bom que você está aí Deus te abençoe E eu vou encerrar cantando ela Assim como a noite espera pelo dia Assim como a praia espera pelo mar Assim como as trubes esperam pelo vento Com mais ansiedade eu estou a te esperar Jesus Te espero chorando Te espero Te espero Mestre querido Estou me culpando Ante o peso Da cruz Me ajude chegar ao meu lar Prometido Prometido Sem ti Não consigo viver Meu Jesus Graças a Deus Não viva sem Jesus Deus Deixe Ele Deixe Ele tomar conta da sua vida No seu coração A cada dia Louvado seja Deus E não se esqueça Espere sempre por Ele Bem mais Bem mais que as flores esperam pelo orvalho Bem mais que um perdido espera se encontrar Bem mais que um filho espera a mãe querida Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando Te espero Te espero Mestre querido Estou me culpando Estou me culpando Ante o peso Da cruz Me ajude chegar ao meu lar Prometido Sem ti Não consigo viver Meu Jesus Te espero Chorando Te espero Te espero Mestre querido Estou me culpando Te espero Ante o peso Da cruz Tu Me ajude chegar ao meu lar Prometido Prometido Sem ti Não consigo viver Meu Jesus Oh Meu Jesus Oh Meu Jesus Meu Jesus No lugar Meu Deus Somos Querido Deus melhores e mais confortáveis para a glória do nosso Deus e que o Senhor possa dar todos os dias momentos de paz tão bons quanto estes a todos nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Deus abençoe todos vocês. Tens meu coração para repulsar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica, Jesus. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Com a fé em Deus. Um forte abraço, Dom Helio Lopes, a todos.